O Parlamento Nacional considera a Carta de Declaração do Presidente da República da Primeira-Ministra União contra a princípio e coerção interna ao órgão soberano e ao funcionamento do Estado. O Parlamento Nacional considera a orientação do Presidente da República José Ramos Horta para o Primeiro-Ministro Taur Matanruac que demite o Diretor do Serviço Nacional de Inteligência contra a Constituição RDTL artigo 9º recencia quando a separação poder para atuir a Constituição, o Presidente da República que garante a norma de funcionamento do Estado. Essa declaração pública é a vinculada ao Primeiro-Ministro e a obrigação de cumprir declarações públicas. Se o Presidente da República tem esse sistema Estado timor de Nian nesse órgão soberano que garante o normal funcionamento dos órgãos do Estado Nian nunca vai ter a declaração pública quando o assunto se realizou. Nenhum princípio da separação de poderes e interdependência institucional nos termos do artigo 69 da Constituição. Nenhum princípio e a declaração é contra o princípio de coesão interna órgãos de governança que garante o normal funcionamento do Estado. Presidente da República e a declaração. Se não é aquela carta de ofício para o Primeiro-Ministro nem é a acção do poder para o governo. E a Sorin Selo o deputado do PLP José Vasconcelho até tem Presidente da República tem que ralou o que investigação CLEAN mola que foi de decisão ruma. A Presidente da República Halu Samara Ida é o Primeiro-Ministro para a Rassai o Diretor do SNI também se o presidente e o presidente não tem que usurpar os poderes. Quando o presidente não tem que ser o Estado e o SNI usa as poderes e o caso se o Brasil não tem que ser o presidente o presidente para a investigação o senhor Haluve investigação Há não o senador não tem que ser mas o presidente se o presidente é o presidente o Primeiro-Ministro e o ministro de Joneira também o primeiro-ministro quando sai o primeiro-ministro que o senhor o senhor muito bom o primeiro-ministro que o presidente ainda não o primeiro-ministro já sai o presidente A gente tem a denuncia pública, a gente tem que falar sobre a relação com o primeiro-ministro durante todas as eleições. Eu não sou o primeiro-ministro, mas não soube. Eu sou o primeiro-ministro, mas não soube. Eu soube que eu soube que a intervenção do presidente da República, o embasador da Justiça não é contra a lei. Há diferença de ideias, opinião, não é normal. Também não é uma questão de separação de poderes, e tem esse tema. E a separação de poderes não é normal, e a diferença de ideias não é normal. O que interessa é que os líderes dos órgãos soberanos, eles vão fazer o confronto com a maluidade. Mas a diferença de opinião não é normal, também não é uma questão de separação de poderes. O presidente ainda não é competência, o primeiro-ministro ainda é competência, o parlamento nacional ainda é competência, o tribunal ainda é competência, o que interesse, a Constituição, o retorno de Ida. Mas o primeiro-ministro não é de uma política, mas não é de uma situação, mas não é de uma natureza da democracia. Antes, o presidente da República foi orientação do primeiro-ministro Taur Matandrua, atuando a diretor do Serviço Nacional de Investigação, Rocinha Cargo, relaciona com a equipe conjunta de Bejalo Busca para a residência L.A.M. e Helois, município de Kisá. O primeiro-ministro, a exonera diretora S.N.I.N.E., o S.N.I.A. Cargo, se festado, se houve a denúncia para o público, não há para o encontro semanal com o primeiro-ministro. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Regiamento.